Era uma vez, um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. Vinha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será o único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Ai, ai... Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama, faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda a arte se inspirasse em seus traços. Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa. Com você tudo fica tão leve que até te leva na garota da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Só ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Com você tudo fica tão leve que até te leva na garota da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Olha só, nosso garotinho tá crescendo. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar Eu adoro crianças Sou responsável, carinhoso, cuidadoso O que vocês acham? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho te fortaleceu Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia E foram embora num outro E foram, sim É, deu maior trabalho Tem brinquedo esplanhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha